Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tem uma carinha nova aqui no canal da IB Treinamentos, não é mesmo? Para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Iris Caroline e vocês vão me ver aqui de vez em quando trazendo mais conteúdos na área de departamento pessoal. Vamos conversar sobre ex-social, atualizações trabalhistas e muito mais. O tema de hoje que eu trouxe para vocês é recontratação de ex-empregados. Então, muitas vezes a empresa, o empregador, ele quer saber se ele pode recontratar um funcionário que ele demitiu ou um funcionário que pediu demissão e se tem alguma regra que ele tem que obedecer, prazos e outras dúvidas que sempre surgem. Então, a gente vai conversar sobre isso aqui agora e, para isso, eu vou compartilhar aqui a minha telinha com vocês para a gente, então, começar a conversar sobre esse assunto. Então, vamos lá! Recontratação de ex-empregados. A legislação trabalhista, ela não proíbe a recontratação de empregados, de empregados que já foram trabalhar ali, mas saíram daquela empresa. Mas se a recontratação lesionar direitos trabalhistas com ou sem a intenção da empresa, ou seja, às vezes a empresa não sabe que ela está causando ali uma lesão ou não é a intenção dela fazer isso, mas mesmo assim a recontratação é considerada nula. Isso está lá no artigo 9º da CLT. Então, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre isso, quais que são os principais pontos que o empregador precisa se atentar na hora dele fazer uma recontratação. Vamos conversar primeiro, rapidinho, com relação a quando é um contrato de trabalho por prazo determinado e o empregador quer fazer uma recontratação. Então, no caso de rescisão por prazo determinado, inclusive o contrato de experiência, o empregado tem que aguardar no mínimo um prazo de seis meses para poder ser recontratado pelo mesmo empregador por prazo determinado. Se ele for recontratado antes desse prazo de seis meses, vai ser então por prazo indeterminado. Então, se o empregado já teve um contrato com esse empregador, que era por prazo determinado, e as duas partes querem fazer um novo contrato também por prazo determinado, tem que aguardar um período de seis meses a contar da data da rescisão. Se formalizar o contrato antes desse período de seis meses, não pode ser por prazo determinado, tem que ser por prazo indeterminado. Isso está lá na CLT. A exceção é se o término do primeiro contrato dependeu da execução de serviços especializados ou da realização de certos acontecimentos. E o que acontece, falando ainda sobre contrato determinado, se for uma recontratação para o empregado fazer novamente período de experiência na mesma função? Então, a intenção do contrato de experiência é avaliar o desempenho do empregado para as atividades laborais e também a adaptação do empregado no dia a dia da empresa. Mas ele também serve ao contrário, né, gente? Ele também serve para o empregado avaliar aquela empresa, se ela se encaixa nos valores dele, se o dia a dia que ele tem naquela empresa é realmente o que ele espera, o que ele procura. Então, o período de experiência é para os dois lados avaliarem se esse vínculo empregatício, essa relação de trabalho é satisfatória para as duas partes, tá? Então, se o empregado já passou por prazo de experiência na mesma função, a empresa já conhece como é que funciona o desempenho dele, como que é a eficiência dele, qual que é a metodologia dele de trabalho, assim como o empregado também já conhece a rotina naquela função, já sabe o que tem que ser feito naquela função que ele já desempenhou o contrato de experiência. Então, um novo contrato de experiência para a mesma função, ele é considerado inválido, porque as partes já conhecem o serviço e o ambiente um do outro, tá? Uma hipótese em que se pode ser considerado contrato de experiência na mesma função é se ficar comprovado que, de fato, as atividades daquela função sofreram alterações significativas, sofreram alterações com relação a procedimentos ou outras alterações que realmente sejam significativas e que realmente ela demonstra que é necessário o empregado passar novamente pelo período de experiência, porque daí a empresa precisa reavaliar o seu desempenho, assim como o empregado também precisa reavaliar se aquele dia a dia se encaixa no que ele quer, no que ele procura numa empresa no seu dia a dia, tá? E com relação ao contrato de trabalho por prazo indeterminado? Na dispensa sem justa causa, ou seja, quando a empresa manda embora sem justa causa, o empregado, o empregador precisa esperar um prazo mínimo de 90 dias contados da rescisão contratual para poder celebrar um novo contrato de trabalho. Por quê? Se ele não esperar esses 90 dias, é considerado pelo Ministério do Trabalho uma rescisão fraudulenta, um processo em que foi efetuada uma fraude para que o empregado pudesse sacar o seu saldo de FGTS mesmo não tendo o direito, tá? Então tem que esperar ali e aguardar esse prazo de 90 dias para então poder recontratar o empregado. Ainda no prazo, no contrato de trabalho por prazo indeterminado, a gente tem a questão do pedido de demissão. No pedido de demissão, quando o empregado que quer sair não tem um prazo mínimo de recontratação por consideração de rescisão fraudulenta, como é o caso na dispensa sem justa causa. Porque quando o empregado pede demissão, ele não tem a opção de sacar o seu FGTS, ele fica lá retido. Então nessa questão de rescisão fraudulenta não tem um prazo mínimo legal. Mas o que o empregador precisa observar? Que se ele celebrar novo contrato com esse empregado em período inferior a 60 dias, a contagem do período aquisitivo de férias desse empregado, ele vai continuar com o contrato anterior, com o período aquisitivo do seu contrato anterior que já foi rescindido. Então essa contagem é retomada a partir do momento da recontratação. Porém, se o empregador aguardar 60 dias para então recontratar esse empregado, aí se inicia a nova contagem do período aquisitivo a partir da sua data de admissão normalmente. Então esse é um cuidado que tem que ter porque muitas pessoas não conhecem desse prazo de 60 dias e acabam recontratando empregados antes desse prazo e não sabem que precisam continuar a contagem do período aquisitivo do vínculo anterior, tá? Então esse é um cuidado que tem que ter porque mesmo não tendo questão, não tendo problema de ser considerada uma rescisão fraudulenta, existe essa questão da contagem do período aquisitivo. E a terceirização de mão de obra? Hoje em dia a gente ouve falar muito em deixar de ser seletista para fazer um contrato PJ. Mas existem vários cuidados que a empresa tem que tomar nessa situação, tá? O empregado que for demitido ele não pode prestar serviços para esta mesma empresa na qualidade de empregado de empresa prestadora de serviço antes do decurso de prazo de 18 meses contados a partir da demissão do empregado, tá? Isso está lá na Lei 6.019 de 1974. Então cuidado com os contratos PJ, tá? Quando um empregado abre um MEI e passa a prestar serviços, ele também é uma empresa prestadora de serviço. É o que a gente chama de PJtização. Então se a empresa for contratar os serviços dessa pessoa com o seu CNPJ, ela tem que aguardar um prazo mínimo de 18 meses contados a partir da data da demissão do empregado, tá? Outra questão que eu vejo acontecer muito é as empresas demitirem o empregado e contratá-lo como PJ, mas mantém a mesma relação de emprego. O empregado continua subordinado a alguém lá dentro da empresa, continua tendo que manter o seu horário de trabalho. Então esses fatores que servem de subordinação, de vínculo empregatício, de horário de trabalho, eles caracterizam o vínculo empregatício. Então mesmo que tenha sido feito um contrato no CNPJ do empregado, se ele tiver que manter, de ser específico, de ser exclusivo daquela empresa, manter o horário de trabalho, ter jornada para cumprir, em contraprestação, receber um salário por isso que vai estar no contrato de trabalho, isso está caracterizando o vínculo e esse contrato de prestação de serviço deixa de ser válido. Ele é nulo e é considerado para todos os fins como se o empregado estivesse realmente registrado na sua carteira de trabalho, com os dados sendo enviados à rede social, tudo certinho. Então cuidado com esse tipo de manobra que às vezes a empresa faz para tentar economizar nos encargos, mas que ele é considerado ilegal porque não pode ser feito dessa forma. O empregado está com um vínculo empregatício, só que não está sendo registrado, um vínculo sem registro. Então muito cuidado quando a empresa faz esse tipo de manobra para diminuir os seus encargos, porque nesse caso o contrato de trabalho, o contrato de prestação de serviço ele é inválido e é vínculo seletista sem registro, o que pode causar à empresa muitas dores de cabeça e inclusive multa por manter funcionário sem registro. Certo? Redução de salário na recontratação. Essa é outra dúvida muito comum. Tem um funcionário, um antigo funcionário que trabalhava na minha empresa e eu quero recontratá-lo. Posso contratar com um salário menor do que o que ele recebia quando era funcionário na minha empresa? Então vamos lá. O artigo 7º da Constituição Federal, de 1988, ela veda a redução salarial, salvo se houver previsão em norma coletiva. Então se houver uma negociação coletiva em que permita essa redução salarial, a Constituição permite. Fora isso, é irredutibilidade salarial. Ela não permite que o salário seja reduzido. Então mesmo que seja celebrado um novo contrato de trabalho, se for na mesma função, entende-se que o salário do empregado não pode ser reduzido, salvo se tiver previsão em negociação coletiva. Porque apesar de ser um novo contrato de trabalho, pode-se considerar fraude por ter se rescindido um contrato e reiniciado um outro contrato com condições inferiores ao que o empregado recebia nessa empresa. Então tem que ter cuidado, tem que ter uma anuência do sindicato aí para a empresa ter certeza de que não está correndo risco de estar infringindo a regra da Constituição Federal, que é a de irredutibilidade salarial. Quando o empregado é recontratado, mas ele vai exercer uma outra função, uma função que ele nunca exerceu lá dentro da empresa, aí é outra coisa. A legislação não vai trazer impedimentos nesse sentido, então o trabalhador pode sim ter uma remuneração inferior àquela que ele já tinha no contrato de trabalho anterior. Mas aqui eu deixo um alerta, porque apesar de que não tem impedimentos na legislação com relação a uma nova função, eu ainda oriento que tenha anuência do sindicato para fins de prevenções num possível passivo trabalhista e que o empregado possa vir ajuizar contra a empresa. E os procedimentos para a recontratação, para todos os efeitos, é um novo contrato de trabalho. Então o empregador vai efetuar registro na carteira de trabalho normal, vai emitir um novo contrato de trabalho, se tiver aditivos, vai colocar também, se tiver contrato de compensação de horas, contrato de banco de horas, contrato de confidencialidade, muitas empresas trazem. Então essas informações têm que ser tudo emitidas, como se o empregado estivesse sendo contratado pela primeira vez por essa empresa. A documentação é toda nova, toda certinha para esse novo vínculo que está sendo formado com o mesmo empregado. Certo? Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, a gente está cada vez trazendo mais vídeos aí para vocês aqui no canal. Se ficar com dúvidas, deixe aqui nos comentários, eu venho responder para vocês, ou alguém da nossa equipe vai responder para vocês, mas pode deixar aqui as dúvidas nos comentários. Foi um prazer estar aqui com vocês a primeira vez, vamos nos ver várias vezes ainda, eu vou vir cada vez mais aqui trazer novidades e conteúdos para vocês também. Tá bom? Obrigada a vocês que estiveram aqui comigo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!